Boa noite, pessoal! Tudo bem? Espera aí, só um minutinho, pessoal. Pode falar no outro quarto? Desculpa, pessoal. A gente está aqui, no meio dessa live aqui. Vamos lá. Hoje, pessoal, com vocês aqui, com a mesa cósmica cigana. A mesa cósmica cigana. E, através da mesa cósmica cigana, vai ser um programa novo agora. Eu vou trabalhar com os signos. Toda semana, eu vou estar passando para vocês três cartas, os conselhos também, do seu signo, do trabalho, do amor, da sua saúde, da sua prosperidade. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, nós vamos trabalhar com o signo de vocês. Vamos trabalhar com a mesa cósmica cigana. Nós vamos trabalhar com o baralho, com os baralhos, que são os baralhos ciganos. E vou tirando três cartas por signos. E o primeiro signo de hoje, que é uma maravilha, que esse signo eu falo para vocês, que é muito bom, que é o meu, ariano. Então, o signo de Arias, eu vou pegar três cartas e vou falar a primeira coisa para o Arias no trabalho. Vamos ver. Três cartas para o Arias. Aqui mostra a carta do chicote. A carta do chicote mostra que o ariano tem que seguir o seu caminho. Nunca achar que não vai dar certo. Seguir em frente. Nunca procure um lugar mais fácil para fazer as coisas. E mostra também o onze. O onze é guerreiro, e é guerreiro duas vezes. Pois a carta um é uma carta maravilhosa. Um e um, que dá dois, significa que sempre se dá uma segunda chance. Porque o ariano precisa se dar chance. A segunda carta. Iniciando um novo trabalho. Para alguns iniciando um novo trabalho, um novo ciclo no trabalho. Terceira carta. Cuidado no trabalho como roubo de energia. O rato. Feche sua boca. Pare de falar muito. Sabe? As coisas que você tem para você, guarda só para você. Vou tirar três cartas agora para o amor. Quem é ariano aí? Quer saber um pouco do amor. Vamos lá. Entendeu? Vou chegar já, gente. Vou falar todos os signos. Um por um. Vamos lá. Do amor para o ariano. Do amor para o ariano. Estude. Estude. Nada de ficar... Você fica, às vezes... Pô, tomei uma bica do meu namorado. Eu tomei uma bica do meu marido. A minha esposa. Gente, para. Vamos parar de se sabotar. Vamos seguir em frente. Nada de ficar achando que você vai achar a mesma pessoa igual. A mesma pessoa vai atrair vocês. A carta agora é a 36. Que eu falo que é a melhor carta. Olha, pessoas novas estão surgindo para você. Ariano. E você é ariana. Mas, veja bem. Se estudar. Saber quem é a pessoa. Olha, não se entregue. Mesmo que você... O ariano tenha mania de achar que todo mundo é verdadeiro. Que todo mundo é uma maravilha. Não, gente. Para. O ariano, ele tem que parar de se sabotar. Se sabotar por quê? Porque achar que sempre ele é o culpado. E a pessoa é uma beleza. Não. Para com isso. Vamos começar a se dar uma chance. Uma chance para ser feliz. E acreditar mais na intuição. O ariano tem a mania de não acreditar na intuição. A terceira carta. É só seguir em frente. E acreditar que o amor verdadeiro vai surgir. Olha, surgindo uma nova pessoa para o ariano. Tá? Uma nova pessoa está surgindo. Você que está aí pensando nesse momento no ariano. Naquela pessoa. Vamos ver. Mais uma carta do amor. Vai. Uma só. Para o ariano. Relacionamentos novos surgindo. Gente. No amor. O ariano. Ele tem que parar de se sabotar. E começar a dar oportunidade para novas pessoas. Vamos lá agora para o touro. Uma carta para o touro no trabalho. Taurina no trabalho. Taurina no trabalho. Vamos lá. Deixa eu pegar um outro baralho. Vamos jogar aqui o mesmo baralho. Em cima da mesa cósmica cigana. Gente. Essa mesa que eu canalizei. Uma maravilha. Amanhã eu vou estar falando sobre ela. Lá no Vencimento Coletivo. Peço para vocês compartilharem essa live. E toda segunda-feira. Vamos estar fazendo. E vou abrir a partir de segunda-feira que vem. Para perguntas também sobre o seu signo. Na segunda-feira que vem. Que hoje eu estou aqui. Na praia. Na casa da minha cunhada. Vim aqui. Receber umas informações. Junto com a Karen. Vamos lá. Olha, gente. No trabalho com o Taurino. Coisas novas estão surgindo. Saiba que você é um guerreiro. Faça as coisas com amor. Você gosta das coisas certinhas. Taurino e Taurina. Então, haja certo. Olha. Nunca pegue os caminhos fáceis. O Taurino tem muita sorte. E essa sorte mostra que ele carrega a energia da luz na mão. Então, siga em frente. E o Taurino, no trabalho, ele carrega o ouro, viu? É difícil o Taurino não ter a energia do ouro. Porque ele, se tiver algum processo da justiça, está para sair também, viu? Sentiu aqui a energia da justiça. Olha, o Taurino saiu uma coisa ótima aqui. Para você que está pensando em montar um negócio. Uma sociedade. Você que é de touro, acredite. Vai dar certo. Porque aqui mostra que você vai dar sorte na espiritualidade. Porque deu a carta nove. Aqui a nove mostra também uma parceria, uma união. Vamos ver no amor o Taurino. O que prepara no amor para o Taurino? Eita, Taurino. É uma pessoa que, às vezes, se sabota e não vem um amor verdadeiro. Não sei o que é que o Taurino tem, que é a mania de querer ficar sozinho ou sozinha. Sempre achando que o primeiro amor da vida dela é o único. Para com isso. Vamos começar a dar oportunidade. No amor, olha, o relacionamento surgindo, o amor novo surgindo na sua vida. ter oportunidade. Olha, apareceu um homem aqui. E é assim, para casar. E uma mulher para casar também. Porque apareceu de pausa. Apareceu a carta treze. Treze é um. Um, o Taurino é muito guerreiro. E o três, ele tem sorte. O quatro é próspero. Vai arrumar alguém bom, hein? Nossa, o Taurino agora vai dar muita sorte. Aqui, olha. Estudo. Mostra papéis. Se você está numa separação no casamento, então é hora agora de ir para frente. Gente, para de chamar meu ex, minha ex. Gente, é o pai dos meus filhos. Se sabotar. Próxima carta. Taurino, ele ama muito as coisas. Mas, às vezes, ele simplesmente tem dó dele mesmo. Para de sentir dó. Vamos começar a dar oportunidade de surgir uma pessoa. Para de achar que nunca vai aparecer uma pessoa certa na sua vida. Olha, o Taurino é uma pessoa muito intuitiva. Ele recebe muito, muito, muita intuição. Vamos lá agora. Eu estou vendo vocês pedindo leão, pedindo o livro, pedindo todo mundo aqui. Vamos lá. Gêmeos. Vamos lá para o gêmeo, gente. Três cartinhas para o trabalho de gêmeos. Gêmeos, comece a focar mais nas coisas dentro do seu trabalho. Deixe as coisas de lado. Não comece a misturar as coisas. Você está dormindo pouco. Precisa começar a tomar banhos de defesa. Banhos de proteção. E para dormir, a partir das cinco da tarde, pare de tomar café. Coloque as pernas para cima, você que é geminiano, e comece a meditar. Sempre 15 minutos antes. Anotando aquilo que você quer ao seu trabalho. As coisas vão acontecer rápida para você. Rápido para você no trabalho. Você tem sorte no trabalho e tem uma energia de muito amor dentro do trabalho. Não para de achar que tudo vai dar errado. Por exemplo, de manhã vou para o trabalho e eu amo o meu trabalho. Na hora do almoçar, não sei se eu quero. Você para de ter dúvida. Chega de dúvida. Você que é de gêmeos, não tenha mais dúvida. Siga em frente. Chega de dúvida. Vamos lá no amor. Três cartinhas do amor por geminiano. Opa! Vamos lá. Que maravilha, gente. Você que é de gêmeos, um amor novo surgindo. Pare de ficar pensando naquele amor que passou lá atrás, que não deu certo. Comece a dar oportunidade para você surgir um amor novo. Pare de se sentir sozinha. Sozinho. De precisar da opinião dos outros. Vai em frente, gente. Para com isso. Olha aqui, mostrando que se você manter o foco, vai surgir um grande amor na sua vida. Na saúde, comece a fazer a respiração. Contar até 10. Por você. É muito ansioso, muito ansiosa. Vamos lá agora. O câncer. Você que é canceriano, canceriana. Vamos lá. Deixa eu pegar um outro baralho. Gente, que maravilha de energia que vocês estão hoje. Quanto signo maravilhoso aqui. Eu estou do lado da Karen Rodrigues. Ela está louca que eu fale do Sagitário. Mas eu vou esperar três cartinhas para ela. Eu já vou dizer que ela tem um nome maravilhoso na vida dela. Vou falar um monte de coisa, né? Lógico, né? Mas mentira. Eu vou falar alguma coisa, ele vai falar a verdade. Vamos lá. Câncer. Opa, virou a primeira carta. Canceriano. As estrelas. Você não tem dormido direito. Você tem que ser preocupado muito com as coisas. Você não vai perder seu emprego. A pessoa certa vai surgir na sua vida. Câncer. Pare de perder sono. Pare de... Tem horas que você insiste em uma coisa que parece que vai dar certo e não vai dar certo. Tá? É momento agora, mais uma cartinha pro Câncer. De você parar de se lamentar pelo que passou. Viva o futuro. Para de viver o passado. Pare de se sentir sozinho. Pare de precisar dos outros pra fazer as coisas, Cânceriano. Você é uma pessoa guerreira, guerreiro. Vamos seguir em frente. Para com isso. Três cartinhas pro amor pro Cânceriano. Essas pessoas de Câncer não... São pessoas iluminadas e muita luz. O Cânceriano, você que tá aí agora, querendo uma coisa boa pra vocês. Vamos passar um banho legal pra vocês? Deixa eu ver aqui na mesa o que ela tá me passando. A energia do... Olha, Cânceriano. Eu vou falar agora como se fosse a Karen Rodrigues. Seria bom você pegar cristais. São sete cristais ou nove cristais. Você lava ele primeiro e deixa de molho na água. Deixa ele no sereno e deixa ele no sol. E tomar um banho do pescoço pra baixo. Você vai ver como a sua energia vai mudar. Sua frequência vai mudar. E você vai ver que pode seguir em frente. Seja reteimoso. Seja mais teimoso ainda. E com a força dos cristais, vai ativar uma outra frequência. E você não vai errar mais na sua vida. Vamos ver no amor aqui. No amor, você acha que a pessoa que passou pela sua vida não foi justa? Não foi justa. Gente, para com isso. De achar que a pessoa que passou pela sua vida não tá com você porque não era pra tá. Vai surgir coisas melhores. Entendeu? Vai surgir coisas melhores. Sim, Portal Iluminado. Eu tô com a mesa... Com a mesa do tarô, sim. Vou tá jogando tarô, cigano com vocês. Cada semana eu vou jogar com um baralho diferente pra vocês. Essa é a clarinha, viu? Era a Paulina, dia 5 de maio, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tô falando de câncer, né, no amor. Fecha a sua boca. A cobra. Fecha a sua boca. A mesma pessoa que faz bem, ela também te faz mal. Vai devagar com as coisas. Para de fechar. Aqui mostra que você tem que fechar a sua boca. Não contar suas coisas, seus projetos, suas coisas pros outros. Próxima carta no câncer. Se você fechar a sua boca e se você ficar quieta, você vai conseguir tudo o que você quer. Tanto o canceriano e a canceriana. Isso é rápido. Vocês são pessoas de muita luz. Câncer é uma coisa assim, gente, que eles sabem bem o que é, tá? Vamos lá. Leão agora. Quem é de leão aí? Ah, planta gente de leão. Tô sentindo uma energia daqui. Eu senti aqui, ó. Porque tem muito pelinho assistindo aqui, ó. Vem direto. Vamos lá. Que felicidade estar aqui com você. Vamos lá. Leão, no trabalho. Uma parceria. Uma união. Leonina e Leonino. Eu tô sentindo que vocês gostam de alguém dentro do trabalho de vocês. Olha, a gente tá falando aqui do trabalho, vai sair uma carta que eu senti uma energia do amor dentro do trabalho de vocês. Gente, vamos amar a vida. A partir da hora que você se amar, você vai conseguir muitas coisas no seu trabalho. O seu projeto que você está querendo, Leonina, o Leonino, vai dar certo a partir de janeiro. Janeiro é uma energia assim, ó, maravilhosa. E, como falou a minha amiga agora, é fogo. É fogo mesmo. O Leonino, quando quer uma coisa, a gente não tem pra ninguém. Você imagina, eu sou fogo ariano e a cara é sagitário e fogo. Os dois como óbvio. Mas a gente se atrai, eu só posso se atrai. É uma loucura total. Aqui, ó. Uma união, um casamento. Olha, gente. União. Eu nem preciso de três casas pro amor e pra tudo. Responde muito rápido. Porque, olha, esse ano, os felinos estão aí com a gente, né? E é um ano, né? Totalmente de emanjar, totalmente de coisas maravilhosas. No trabalho com uma parceria, você tem que dar uma chance dentro do trabalho que vai aparecer muitas coisas boas pra você. As estrelas mostram que você não está dormindo direito, achando que as coisas não vão dar certo. Para com isso. As coisas vão dar muito certo na sua vida. Gente, eu só peço uma coisa pra vocês. Dá um joinha aí. Compartilha. Esse joinha que você vai dar pra mim aqui, ó. Vai ajudar a TV Galáctica a crescer. Se você quiser fazer assim, ó. Não. Tudo bem. Entendeu? Vamos lá. Como é que é? Portão iluminar. Só não... Ter baixa em cima. É verdade. Aí, ó. Me ajudou. Leonina e Leonino. Não tenha baixa em cima. Vamos aproveitar agora. Essa frequência que está entrando. Essa energia. Olha, gente. A gente tem que ser forte. Porque tem muita coisa acontecendo aí. Até o dia 28. Até o dia 13 de agosto. Então, nós temos que ser forte. E não deixar a escuridão entrar no nosso signo. Vamos orar e vigiar. Veja bem os sinais que a vida dá pra você. Que é de leão. Aqui, ó. Pare de chorar escondido. Porque o leão é forte. Mas quando a gente dá uma distraída. Ele está chorando sozinho. Não conta nada pra ninguém. Estoura de repente. Mas não. Pare de se sentir sozinho. De ficar se culpando pelas coisas. Se você tem alguma coisa na justiça. Está pra sair. E é bem rápido, viu? Isso vai sair rápido pra vocês. Muito rápido. Isso mesmo. Não confie muito nas pessoas. Comece a confiar em você. Tá? Algumas pessoas se aproximam da sua vida. Não pra somar. E as pessoas que são tiradas da sua vida. É pra surgir coisas melhores. Confie na sua intuição. Comece. Olha, uma coisa boa pra você. Toma banho de rosas brancas. Com o perfume que você mais gosta. Sabe? Portão iluminado. É de leão mesmo. Que vem para lembrar os outros da beleza e o poder. Realmente. O poder. O leão é poderoso, gente. O leão é forte. O leão é Deus, né? Como eu falava em Nárnia, né? Nárnia, você assiste o filme de Nárnia. E o leão, uau! A Karen faz a mesa dos arquiturianos e fala para as pessoas. Pode deixar. Eu vou mandar aí agora os rancores pra vocês. É bem assim. Eu, como trabalho com quebra de magia. Quando eu trabalho com a quebra de magia. Eu trabalho com a energia dos ciganos. Trabalho com a energia dos magos. Que alguém tem que descer lá no submundo. Pra desamarrar essas energias negativas que os outros põem aí, né? E aí, ao mesmo tempo, eu chamo os mensageiros. Chamo os guardiões. E chamo Zancor também. Pra estar ajudando. E a energia cigana. E a energia dos arquiturianos também. Vamos lá, gente. Você que é de virgem. Vou pegar outro baralho agora, hein, gente. Só trocando de baralho aqui direto. Gente, virgem não é fácil não, hein. Eu tenho um filho e uma filha virginiano. Vamos lá, gente. Opa! Virginiano. Ansiedade no trabalho. Muito ansioso. Fica nervoso de repente. Tem um coração do tamanho de um bonde. Se marcar, quer ajudar todo mundo. E quando vem, às vezes, tira a roupa para dar para as pessoas. Gosta das coisas muito certinhas. E se gosta das coisas certas, é porque ela é a certa. Você que é virginiana, é virginiana. Gente, você pode emprestar dinheiro com os olhos fechados. O virginiano vai fazer de tudo pra te devolver. E é assim. É. Pra você fazer negócio com o virginiano, não é fácil. Então, mostra aqui no trabalho, pra vocês, que o virginiano está sofrendo roubo de energia. Gente, você que é virginiano precisa estar tomando um banho de sete ervas, de proteção. Pegar um copo com água e colocar pro seu anjo da guarda. Se você não quer acender uma vela pro seu anjo da guarda, põe um cristal e pede proteção pro seu anjo da guarda. Você que é de virgem. Você que é de virgem, você tem a magia nas mãos. Você pode ver que a sua mão soa. Você tem o dom da cura na mão. No amor, é assim. Normalmente, você ama mais do que a pessoa te ama. E é muito enrolado, muito enrolada. Mas também, quando desiste e fala não, é não. É que nem o ninho nino. Quando fala não, é não. Acabou. Sabe? Vai dando chance, vai dando chance. E não dá certo. No trabalho, novas oportunidades surgindo pra vocês, tá? Isso, eu vou fazer toda semana. É dessa semana, só esse horóscopo, tá? Toda segunda-feira, às 20 horas, eu vou falar de cada cinco, direto assim. Vamos lá, no amor. O novo amor surgindo pra você, que é de virgem. Mostra também um casamento aí, gente. Mostra um casamento, uma união mais forte. E olha, pare de perder o sono. Olha, o virginiano tem a mania de acordar de madrugada e não conseguir dormir. Isso é falta de oração. Vamos ver rezar, pedir a Deus. E às vezes, quando as coisas não dão certo, nem Deus acredita. Perde a fé rápido. Nada de perder fé, você que é de virgem. Você é uma pessoa, deixa eu tirar outra carta aqui. Acorda o urso que tá preso dentro da, dentro da, da caverna. Solta o urso. Mostra quem você é, mostra a mulher que você é, um homem maravilhoso que você é. A força da energia. Porque você, ó, não vai deixar nenhum rato tirar a energia mais de você. Porque através da energia dos seus antepassados, você vai trazer a sua união com você mesmo. Pra você que é de virgem. Vamos lá, Libriano. Vou pegar outro baralho pra você que é Libriana, Libriano. Uma energia assim de muita luz. Gente, vou te falar, o Libriano é tão certinho que eu cheguei aqui pra pegar outro baralho na hora. Falou, não, você tá misturando os baralhos. Olha só, gente, como que é as coisas. Como que é assim? Eu tenho um filho virginiano e uma filha virginiana, gente. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. É uma, olha, tem hora que briga comigo, a menina, e eu nem sei por que tá brigando. fecha a carícia. O meu filho, pai, eu não te respondi ontem porque eu não tava com vontade. É bem assim. É o jeito do virginiano, mas já acostumei, vou fazer o quê? Vamos lá, Libriano. Gente, Libra é uma pessoa trabalhadeira, trabalhadeiro, gosta muito das coisas certas, procura fazer as coisas certas, mas se cobra muito, se agir muito, para com isso. e outra coisa, não acredita no seu potencial. Você que é de Libra é uma pessoa que tem muito potencial, muita fé, muito guerreiro, tem muita oportunidade na vida de conseguir as coisas. Basta você acreditar. Vamos lá, três cartinhas para Libra, gente. Vamos lá, opa. Gente, quem mais compartilhar, hein, gente? Olha, uma novidade para vocês. Tem o emenda TV Galáctica que eu vou estar colocando para vocês. e vocês vão estar lá deixando uma pergunta para o Dorin para a semana que vem. Eu vou passar o e-mail da TV Galáctica para vocês e quem for o primeiro, a partir da semana que vem, eu vou conversar com a Caia aqui, nós vamos dar um brinde para você. Eu nem sabia que eu ia dar brinde, mas eu acredito na espiritualidade que vocês mandaram. Vamos lá, Libriano, no trabalho. Libra, você que é de Libra, uma oportunidade que está surgindo na sua vida, no trabalho, uma oportunidade que vai trazer muita riqueza, muito amor, é alguém da família que vai oferecer um novo trabalho, uma nova oportunidade. Talvez até de você, pode ser dentro da sua casa, seu marido falar, ou sua esposa falar, olha, vamos começar a trabalhar direto em casa, vamos montar um negócio para nós. Entendeu? Acredite, gente, que basta você acreditar em você, basta você acreditar, você que é de Libra, que você tem uma energia muito forte, confie mais, acredite no amor, pare de ficar chorando escondido ou escondida e ficar pedindo conselho para os outros, acreditando que as pessoas, todo mundo é seu amigo, nem todo mundo que parece ser seu amigo, o Libriano, a Libriana tem a mania, tá? Tem a mania. E outra coisa, para de ficar trancado de casa, se procura acreditar mais em você. Nós somos ricos, 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 como fala minha esposa, nós somos bilionários, pois nós temos a luz de Deus, acordamos, olha, eu tenho o meu ouvido para escutar, meus olhos, vamos deixar a luz entrar dentro da nossa casa, vamos deixar Deus abençoar. Você que é de Libra, no amor, vamos ver como está o amor para você? Olha, o Libriano, ele precisa aclamar muita ansiedade, o nervoso, é muito nervoso, sentir aqui a energia de Libra. Olha, o amor, uma nova oportunidade está surgindo para você, para você que está casado, para você que está casado aí, cuidado, aqui está aparecendo criança, nenenzinho aí, se você não quer uma criança agora, então, gente, tem os preservativos que o pessoal está aí, é só usar os remedinhos, porque senão tem nenê surgindo aí, tá? Surgindo criança na família, você que é Libriana, uma parceria nova aqui, é um novo amor, é um novo amor surgindo, para você que é Libriana e Libriano, e olha, vai te ajudar muito o sol, esse ano é o ano do sol, o sol, ele pode te ajudar de duas formas, ele pode te deixar bronzeado, bronzeada, mas ele pode te queimar também, e o sol, ele está derretendo essas máscaras, dessas pessoas, que usam de cerâmica, então o sol queima e mostra realmente quem elas são, então, Libra, olha, um livramento para você, para estar mostrando quem é as pessoas, vamos lá agora, você que é de escorpião, quem estava falando de escorpião aí, deixa eu trocar de baralho, escorpião, gente, uma pessoa ciumenta, uma pessoa que quando quer as coisas, ela consegue, ela é lutadora, e não é ciumenta, porque ela não confia nela, ela confia assim, só que gente, ela gosta de ser dominadora, dominador, só que são as melhores pessoas de se lidar, quando ela gosta de você, ela gosta de verdade, quando ele gosta de você, ele gosta de verdade, quando ele trabalha com você, é a pessoa mais honesta que tem, é a pessoa que não vai tirar a dor de cabeça, vamos lá, três cartinhas do trabalho para escorpião, vamos ver o que está vindo aí para escorpião, escorpião, haja com muito amor do seu trabalho, as coisas estão vindo pela metade, porque simplesmente você está sendo preparado, preparada para uma nova oportunidade, siga o foco do seu trabalho, Deus está preparando um novo trabalho para você, um novo começo para você que está desempregado, vou mandar energia da mesa do Cosme Cacigana para você agora conseguir um emprego, você que está desempregado agora, desempregada, vou te pedir agora a energia dos ciganos, a energia de todos os mestres seccionados para entrar na casa de vocês, vamos ver no amor o que está acontecendo com o escorpião, a energia nesse momento do amor, oh, o coração, o amor está no ar, ha, 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 não tem o escorpião, olha aí, coisa boa, as nuvens, mostra, que, para de enfiar caraminhola na cabeça, achar que as coisas estão dando errado, tudo isso, para com isso, agora, você tem que entender as coisas que a luz, só um minutinho que eu estou com os cachorros aqui, veja, estrela, estrela, gente, estou com todos os cachorros aqui, vem, vem, estrela, olha aqui, estou com a clarinha, está olhando, estrela, estrela, moleque, estrela, então, gente, estou falando aqui de escorpião, vamos lá, no escorpião, um amor surgindo, um amor surgindo na sua vida, os caminhos estão abertos, mas algumas nuvens escuras estão aparecendo aí, mas essas nuvens não se ligam, é só gente caraminhola na cabeça, querendo inventar coisa para você que é de escorpião, vamos colocar uma outra carta na anestesia, vamos colocar o sol para secar essa nuvem, para não ter mais essa energia que vai atrapalhar, e abrindo também os caminhos para você, porque automaticamente quando eu trabalho com a mesa cósmica se vendo e eu sinto alguma coisa, eu vou mudando a frequência, tá? As coisas que estão acontecendo são passageiras, alguma ilusão, viva escorpião! Vamos lá, para você que é de sagitário, gente, que signo terrível, sagitário, eu sofro, gente, eu apanho todo dia, todo dia, é cafezinho na cama que eu dou para minha escola, porque fogo com fogo, né, sagitário, vamos ver no trabalho, para você que é de sagitário, para você que é de sagitário, vamos lá, três cartinhas para sagitário no trabalho, olha, mudanças, viagens, olha amor, viagens para você, nós estamos viajando, gente, nós estamos em uma tuba aqui, e rápida, as mudanças são rápidas para você de sagitário, haja com amor, terceira coisa, ó, a chácara da pôr, é, gente, é ano de separar o joio e o trigo, então, as coisas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores, você que é de sagitário, gente, muita coisa mudando na vida de vocês, sagitário, deixa eu ver o que mais que vem para sagitário, justiça, resolvendo as coisas na justiça, papéis, tudo o que tiver, entendeu, tudo mudando com maravilha, gente, e vocês podem também fazer a sugestão, Dorinho, vamos fazer as leituras também, não é só do trabalho, não é só do amor, vamos fazer de outras coisas, outra pergunta, gente, olha, viagens para vocês aqui, mudanças, os peixes, trazendo a energia de prosperidade, dinheiro para você de sagitário, vai ganhar dinheiro, gente, entendeu, entendeu, vamos lá, no amor, sagitário, sou eu, hein, ó, os pássaros, as união, o sagitário é muito amoroso, só que é muito mandão, você tem que, tem que, achar que ele manda e que ela manda, tem que saber, tem que saber, porque o sagitário queima, mas é muito amoroso, quando gosta, gosta, olha, é nascimento, criança, gente, vem vindo aí, criança, cuidado também, eu vou tomar cuidado, porque, eu não engarro a vida mais, eu mulher também não, porque eu já sou daquele jeito castrado, que os outros falam, é que eu falo com meus animais, ela fiz a vasectomia, não tem mais perigo, mas, mas aqui eu tô vendo o signo dela, se ela aparecer, engarro daqui, gente, é de um ET, não tem outra coisa que visita aqui em casa, só é ter, só, ó, próxima carta, não amor, olha, ela vai brilhar, eu brilho na vida dela, o amor, bom, pra você que é de aquário agora, vamos tirar três cartinhas pra aquário agora, gente, aquário, vamos lá, gente, no trabalho, aquário, você que é de aquário, vamos, três cartinhas, gente, vamos compartilhar, vamos dar um joinha aí pra mim, ó, um joinha, ajuda muito, hein, opa, vamos lá, aquário, um emprego novo surgindo na sua vida, tá, você é muito guerreiro, é muito guerreiro, você que é de aquário, gosta das coisas certas, fique esperto, cuidado, você que tá trabalhando, tem gente de olho no seu trabalho, vai puxar seu tapete, tô sentindo uma puxada de tapete aí, do aquariano, e alguém que já passou por você, alguma coisa do passado, o que que traz isso do passado? Traz uma energia de Deus, então, gente, vamos mudar a vibração aqui de aquário, que essa mesa que eu tô jogando, eu vou mudando a energia, mesmo que dê errado, eu vou mudando, aquário, o que que você, por que que ela tem que ficar esperta no trabalho? Mantenha o foco, cuidado com falsos amigos, falsas amigas, tá, feche sua boca, comece a acreditar mais, você que é de aquário, o que mais que traz no, trabalho, no amor, fala aquário agora, hein, aquariano, vamos ver no amor agora, aquário, opa, vamos lá, olha só que legal, aquário, a torre, você não precisa de ninguém, de ninguém pra descer, você é uma princesa, é um príncipe, é um rei, não se preocupe, você, basta você acreditar em você, começa a se amar, quem se ama, começa a distribuir amor para os outros, olha, se você tá pedindo justiça, de alguém que fez alguma sacanagem com você no amor, não se preocupa, as coisas vão acontecer, tá, olha, mostra aqui, pessoal, também o amor, pessoas falsas se aproximando, a mesma pessoa que fala, você deve deixar do seu marido, deve deixar do seu namorado, da sua namorada, cuidado, feche sua boca, para de ficar vendendo o peixe para os outros, se o seu marido é maravilhoso dentro da sua casa, se a sua mulher é maravilhosa, se o seu namorado é maravilhoso, não fala pra ninguém, guarda pra você, isso é importante, o que que traz mais? Trai a energia de Oxum, traz a energia do dinheiro, traz a energia da formosura, traz a energia das águas, levando embora, traz o espelho de Oxum, que não é o espelho virado para Oxum, ele é virado contra, mostrando para as pessoas, que não adianta, você não é mais trouxa, nem você não é mais trouxa, acabou isso, você que é de peixes, vamos lá, último signo agora, você que é pisciana, e pisciano, vamos lá, no trabalho, para você que é de peixes, peixes gostam das coisas muito certas, tem a energia de Xangô, tem uma energia de justiça, tem uma energia forte, você que é de peixes, no trabalho, as coisas estão indo devagar, mas olha, logo, logo vai completar, pare de perder a noite de sono, achando que as coisas não vão dar certo, acorde o urso que você tem dentro de você, está precisando estudar mais, está precisando fazer algum curso, mudar a energia de você, um novo emprego está aparecendo, para você que é pisciano, e vai ser bom, vai ser rápido, no amor, vamos lá, para você que é de peixes, gente, olha, para você que eu já falei o signo, assiste a live de novo, eu falei signo por signo, gente, e semana que vem, gente, eu vou começar a falar para vocês, um pouquinho mais sobre os signos, hoje eu estou aqui, uma turma, não estou em casa, não estou no estúdio da TV Galáctica, olha, no amor, cuidado com o roubo de energia, cuidado com pessoas que parecem ser amigos, parecem o rato, que é roubo de energia, especialmente dentro da sua casa, alguém querendo o que é seu, no amor, querendo estragar seu casamento, então, parte de acreditar nos outros, comece a acreditar mais a força do seu amor, pela pessoa que você ama, pessoal, eu quero agradecer todos a vocês, por essa estreia maravilhosa, com a mesa cósmica cigana, com o baralho cigano, falando um pouco mais do signo de vocês, peço para vocês compartilhar, dá um joinha, mande para os seus amigos, compartilhe com o vizinho, com todo mundo que vocês quiserem, beijo no coração, e até semana que vem, com o programa às 20 horas, signo com a mesa cósmica cigana, e você vai saber como vai ser a sua semana, tchau pessoal!